Natan, o que que tu vai trabalhar especificamente hoje? Eu vou trabalhar a trigonometria no triângulo retângulo. Então, vamos colocar até aqui, né? Primeira parte. A trigonometria no triângulo retângulo. Como é que isso pode ser cobrado, né? Para mim, justamente nas provas, nos vestibulares, né? Independente de qual seja o vestibular, a trigonometria no triângulo retângulo é, sim, um assunto que sempre tem a importância e sempre temos questões aí nos vestibulares, tá certo? Então, vamos iniciar pelo seguinte ponto. Primeiro ponto. A gente tem o triângulo retângulo. E aí, o meu triângulo retângulo, como vocês já sabem, e para quem não sabe, vai aprender agora, triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Por isso que o nome é chamado de triângulo retângulo, tá certo? É um triângulo que possui um ângulo de 90 graus. E aí, os seus lados, eles podem ser, no caso aqui, chamado de alguns nomes específicos, tá certo? O que que nós chamamos cada um dos lados? O posto ao ângulo de 90 graus, a gente chama esse lado que sempre ele está inclinado, ou, em alguns momentos, quando esse triângulo está de cabeça para baixo, ele sempre é chamado de hipotenusa, tá bom? A hipotenusa sempre fica oposto ao ângulo de 90 graus, tá certo? E os demais lados a gente chama de catetos. Catetos. Natan, o que que a trigonometria é justamente o estudo, né, das métricas do triângulo em relação aos ângulos que esse triângulo pode ter, tá bom? E aí você fala, Natan, mas ele não tem um 90 graus? Beleza, ele tem um 90 graus. Mas ele também, ó, tem esses dois ângulos aqui, ó, que eu vou pintar aqui para vocês. Ele tem esse ângulozinho aqui, que eu vou chamar de alfa, e ele tem esse outro ângulozinho aqui, ó, que eu vou chamar de teta, tá certo? Então, ele possui aí os três ângulos, um é de 90, e os outros dois aí, eles são ângulos que a gente pode chamar de ângulos agudos, né? Eles são menores que 90 graus, tá certo? Então, com esses ângulos aí, a gente tem a seguinte ideia, ó, vamos colocar aqui para melhorar até a visualização de vocês. Esses ângulos juntos, obrigatoriamente, eles têm que formar ângulos de 90 graus. Então, ó, alfa mais teta, eles juntos têm que dar 90 graus. Natan, por que que eles têm que dar 90 graus? Por que, pessoal? A soma de um triângulo qualquer, a soma dos ângulos de um triângulo qualquer, ele é 180. Então, se você já tem o 90 graus aqui, ó, bonitinho, então, os outros dois juntos têm que também dar, também, o valor de 90 graus, tá certo? Então, por isso que a gente chama esses dois ângulos aqui, em que a soma dá 90 graus, a gente chama de ângulos complementares. Certo? Um é complementar do outro. Por quê? Porque a soma deles dois tem que dar 90 graus. Um completa o outro para fechar o 90 graus, tá certo? Importantíssima essa observaçãozinha aqui sobre o triângulo retângulo. Voltando aqui, Natan, beleza. Triângulo retângulo, cateto e hipotenusa. Onde é que entra a trigonometria? Aí, pessoal, vem a relação dos lados, pessoal, em que diz o seguinte, toda vez que eu relacionar, comigo aqui, ó, vou separar aqui direitinho, toda vez que eu separar e relacionar em comparação com o ângulo, então, eu vou selecionar aqui o ângulo alfa, tá bom? Ângulo alfa. Em relação ao ângulo alfa, nós temos as razões trigonométricas. Razões, você já conhece o significado, né? Razões são frações. Razões trigonométricas. Trigonométricas. Beleza? E aí é o seguinte, ó, aí é o seguinte. Em relação ao alfa, eu tenho razões trigonométricas que são seno, no caso, seno de alfa, cosseno, e eu tenho aqui a tangente de alfa. São as três razões trigonométricas, tá bom? E essas razões, como o próprio nome já diz, são frações, são divisões. Natan, divisões de quê? Entre esses lados do triângulo retângulo. E aí a gente tem que lembrar que seno sempre vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno será cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente será cateto oposto sobre cateto adjacente. Aí você me pergunta, Natan, o que é esse negócio de cateto oposto, cateto adjacente? O que seriam essas coisas que você está falando aí em relação ao triângulo retângulo? Você lembra que no início eu falei que era em relação ao ângulo alfa, né? Eu disse, ó, você vai olhar para o ângulo alfa, né? Eu falei exatamente isso. Então, você vai, quando você quiser construir o seno, o cosseno e a tangente, você sempre tem que olhar em direção a um ângulo só. Ah, Natan, eu tenho os três ângulos. Você escolhe um dos ângulos para fazer isso aí. Eu escolhi aqui o alfa. Então, minha visão é em relação ao alfa, tá? Então, vamos lá comigo aqui, ó. Em relação a esse ângulo alfa, o seno disse que tem que pegar o cateto oposto. Oposto a quem? A esse ângulo. O oposto aqui, ó, você olhando aqui comigo, seria esse cateto aqui de baixo, tá certo? Então, se eu chamar aqui, ó, a hipotenusa de P, esse cateto aqui de baixo de Q, e chamar esse cateto aqui do lado de R, vamos chamar assim, né, ó, para ficar até melhor a visualização, PQR, tá bom? Então, se eu chamar esse cateto aqui que eu apontei a setinha de Q, então aqui, ó, na fração, aqui em cima é Q. É o lado que corresponde exatamente a esse cateto. Ezinho aí, tá certo? Não, tá? A hipotenusa. A hipotenusa eu chamei de P, né, ó. Então, fica aqui, ó, sobre P. Então, se você dividir esse lado Q por esse lado P, ele vai ter que me dar uma razão, e essa razão é baseada nesse ângulo, como eu disse para vocês. Natan, então é só dividir, beleza, e show, beleza, é só isso mesmo. São as razões trigonométricas, tá bom? Então, em relação ao ângulo alfa, tem que ter essa razãozinha aí. Natan, beleza. Quem é que é o cateto adjacente? Meu povo, se o Q é o cateto oposto, então o R, que é o outro cateto, ele, obviamente, vai ser o adjacente. A hipotenusa é P, então é super tranquilo aqui da gente pegar e relacionar, ok? Já na tangente, cateto oposto P, P não, cateto oposto Q, vamos ajeitar aqui, né, ó, Qzinho, cateto oposto, e o adjacente é o R, né, ó. Então, pessoal, isso aqui seriam as razões trigonométricas. Aí você me pergunta, Natan, mas para que vai servir isso? Para que eu preciso dessa informação? Porque qualquer questão que você venha a ter, triângulo, retângulo, e você sabe um dos ângulos, tá bom? Ah, Natan, eu sei aqui o ângulo e tal. Tem como você descobrir algum dos lados. E aí cabe você a ter a experiência e também a questão da visualização de qual das razões usar para descobrir o lado que você está interessado em descobrir, digamos assim, tá certo? Então, essa ferramenta aqui é uma ferramenta que serve para você descobrir lados, por exemplo. Ah, Natan, eu consigo descobrir ângulos? Consegue também descobrir ângulos aí, tá certo? Então, fica aí a seu critério para que eu vou utilizar. Mas lembrando, eu preciso ter algum ângulo para descobrir lado. Ou então, eu preciso de algum lado, ou os lados, no caso todos, para descobrir um dos ângulos, tá certo? Fica aí o vice-versa, né? A tomada aí que você precisa ter. Beleza? Então, isso aí são as razões trigonométricas. Natan, beleza. Até aí tudo bem, ok, tudo mais, show. Aí, pessoal, vem aqui a explicação em relação aos ângulos, tá? Natan, quando eu pego e tenho esse ângulo aí, pode ser qualquer ângulo, né? Pode ser qualquer ângulo. Só que aí, como eu disse, esses dois juntos têm que dar 90 graus. Mas, todavia, se um desses ângulos for os ângulos notáveis, aí vamos colocar aqui embaixo, né? Se algum desses ângulos for os ângulos notáveis, se for algum desses ângulos notáveis, você tem que saber o seno, o cosseno e a tangente desses ângulos. Natan, quais são os ângulos notáveis? O de 30, o de 45 e o de 60. Se cair algum desses ângulos aqui, você tem que saber o seno, o cosseno e a tangente. E aí, todo mundo aprende a musiquinha, que a musiquinha pega e te dá exatamente quais são os valores para seno, cosseno e tangente, tá certo? Então, vamos colocar aqui, né, ó. Colocar aqui a tabelinha para vocês, né, mais uma vez. Para a gente deixar bem claro aqui, ó. Seno, cosseno e tangente desses ângulos aqui, tá certo? Vamos colocar aqui, ó. Seno, cosseno e tangente. Beleza? E aí, você completa a tabelinha com os ângulos que você já conhece, tá certo? Então, aqui no caso, ó, seria você preencher 1, 2, 3, né, ó. 1, 2, 3. Aí embaixo, ó, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Tudo sobre 2. Vou colocar o 2zinho aqui em todos. Todos, todos, todos. E a raiz vai ficar no 3 e no 2, né, ó. Tudo de cima, porque raiz quadrada não pode ficar embaixo. Em cima, raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada no 3 e no 2. Ah, não tem raiz? Não tem, mas raiz quadrada de 1 é 1, então não precisa colocar, né? E a tangente, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3, tá bom? Seria a tabelinha do seno, cosseno e tangente aí pra vocês. Detalhe, tangente pode ser calculada também como seno dividido por cosseno, tá bom? Se a gente tiver o valor do seno e o valor do cosseno, se a gente divide, vai dar o valor aí da tangente. Seria a lógica aí pra gente, ok? Então, meu povo, aqui a gente mostrou no primeiro momento como montar alguma questão relacionada a seno, cosseno e tangente. O que é seno, cosseno e tangente? E quais são os seno, cosseno e tangente dos ângulos principais? Que no caso aí seria o 30, o 45 e o 60, beleza? Então é bem didático, bem de boas em relação a essa informaçãozinha que vocês estão vendo aqui primeiramente aqui comigo, ok? Natan, tu mostrou o triângulo retângulo, beleza. Vamos dar continuidade aqui, ó. Dando continuidade, o que mais pode ser cobrado em relação à trigonometria do triângulo retângulo? Vou dar um exemplo aqui bem prático, tá bom? Um exemplo aqui bem hipotético, mas dá certo. Toda vez a gente tem aquelas questõezinhas que, por exemplo, falam sobre o avião decolando. Então a gente tem, por exemplo, aqui, ó, a pista, ó, e o avião vai fazer o decolagem, né? No caso aqui, ó, então o avião decolou, ó, subiu, né? Fazendo aqui esse trajeto. Aí a questão pega e te diz o seguinte, olha, esse avião fez um ângulo na sua trajetória de decolagem com o solo, um ângulo de 30 graus, por exemplo, hipoteticamente. E aí na hora que ele faz essa decolagem, ele percorre uma distância de 500 metros. Então percorrer a distância de 500 metros seria ele já no ar, né? Fazendo esse momento aí. Assim que ele completa os 500 metros, tá ali o avião lá em cima, ele está aqui a altura do solo. Então a altura, pessoal, a altura tem que ser 90 graus, ó, 90 grauzinhos aqui, ó. E a minha pergunta é quem é essa altura, esse H aqui. A única coisa que ele me deu aí foi um dos lados. Aí você fala, Natan, eu tenho um dos lados que é 500, e nesse caso aqui a gente tem a hipotenusa, e ele quer saber quem é o H. E o único ângulo que ele deu foi o 30, né? Foi o 30, beleza. Mas se você prestar atenção nessa live, já sabe que lá em cima vai ter que ser, você responde agora comigo aí assistindo essa live, tomando seu café, 60 graus. Porque a soma deles dois tem que dar 90, né? Você já sabe disso. Aí beleza, tá aí o 30, tá aí o 60, tá aí o 90. Natan, eu vou usar o 30 ou o 60? Fica a seu critério. Os dois ângulos você tem que saber por conta da tabelinha, beleza? Então vamos supor que eu peguei o 30 graus. Vou pegar o 30 graus. O que é que eu tenho em relação ao 30 graus? Eu tenho a hipotenusa, lembrando mais uma vez, a hipotenusa é o maior lado, a hipotenusa fica oposta a 90 graus, e sempre é o maior lado, tá bom? Então a gente tem a hipotenusa. Vou botar aqui, né? A hipotenusa. E você quer descobrir exatamente quem é a altura, que é um cateto. Em relação ao 30, ele é um cateto oposto. Ele é um cateto oposto. Portanto, se você quer descobrir o cateto oposto e tem a hipotenusa, aí você, ó, bum, lembra do que a gente falou antes? Seno, cosseno ou tangente? Seno. Seno de 30, que é como se fosse o meu alfa, né, ó? Seno de 30 é igual ao cateto oposto, que eu chamei de H, sobre a hipotenusa, que é justamente 500. Isso seria você utilizar da ferramenta que eu expliquei para você pegar e descobrir exatamente qual é o lado. No caso aqui, eu quero descobrir um lado, né, desse triângulo retângulo. Beleza? Seno de 30, na tabelinha, 1 meio, 1 sobre 2, igual a H sobre 500. A Tainha agora faz o quê? Matemática básica, meio pelos extremos, né, ó. A gente faz aqui o meio pelos extremos, vai ficar igual a 2H igual a 500. H é 500 dividido para 2, portanto, 250 metros. Então, essa daqui é a altura que o avião, o meu exemplo hipotético aqui, está. Depois de percorrer 500 metros na inclinação, né, ele está a 250 metros de altura em relação ao chão, tá certo? Então, saber montar, saber o que é, né, primeiramente. Na seno, cosseno e tangente, saber o que é, qual delas utilizar. Segundo, montar da forma correta. E terceiro, aplicar utilizando os conceitos da matemática básica, que é a regra de 3, a proporção aqui, né, e equaçãozinha do primeiro grau, que é só passar para o lado dividindo e tal, e tal, e tal. Certo? Ok? Só que aí, eu, como sempre, dou algumas dicas, né? E aí, minha dica aqui, vamos lá, hashtag, dica do Gama. Dica do Gama. Venho aqui com vocês, nesse exato momento, nessa manhã, sábado, mais uma vez, livezinha aqui minha para vocês. Eu venho com uma informação super bacana. Informação que diz o seguinte, Toda vez que o triângulo for esse aí que eu desenhei, que é o triângulo, vamos lá, 30, 60, 90. Vou botar aqui, ó. 30 graus. 60 graus. 90 graus. Natan, toda vez é esse triângulo. É, o triângulozinho aqui, 30, 60, 90. Tá certo? 30, 60, 90. Toda vez que você tiver esse triângulo, você vai utilizar uma proporção, uma dica que dá para a gente fazer de cabeça. Acompanha comigo. Oposto ao 30 graus, eu vou chamar de L. Lado. Lado, L. É o lado, L. Tá bom? Oposto a 30 graus, 30 graus, eu vou chamar de L. A hipotenusa, que é o que ficou oposto a 90 graus, eu vou chamar de 2L. Ah, tanto tá chamando porque quer? Não. Dica. Sempre assim. Sempre. 60 graus, oposto a 60 graus, aqui embaixo, ó. L, raiz de 3. Por favor, aprenda, barra, decore da seguinte forma. Oposto a 30, oposto a 60, oposto a 90. Não vai decorar. Ah, Natan, a base sempre é L, raiz de 3. Em pé, sempre é L. A hipotenusa sempre vai ser 2L. Não, não faça assim, tá bom? Oposto a 30, sempre L. Oposto a 90, o dobro. Oposto a 60, L, raiz de 3. Tá certo? Então, tente aprender dessa forma. Natan, por que que tu tá falando isso? Se a gente voltar no exemplo anterior, você vai ver comigo que quem tá oposto a 30 graus é o H, né, ó. Então, o H é como se fosse o meu, L. Tá tão oposto a 30 graus, L. A hipotenusa é 2L. Meu povo, aqui a hipotenusa é 500, né, ó. Então, 2L é o 500. Se você pensar um pouquinho, vai perceber. Esse 500, ele é o dobro de alguém, né, porque 2L é dobro, né. Dobro de quem? Dobro de 250. Então, eu posso chegar à conclusão que o L é 250. Olha aí que bacana, olha aí que legal, olha que coisa massa. A gente acabou de descobrir qual é o lado sem precisar ter que escrever tudo isso que eu escrevi aqui. não precisa. Toda vez quando o triângulo for 30, 60 e 90, eu posso aplicar isso. Tá certo? Não esquece. Oposto a 30, L, hipotenusa, duas vezes esse L, e oposto a 60 graus, L raiz de 3. Se a minha pergunta fosse aqui, ó, quem é a base aqui, ó, quem é a base? Meu povo, se o L é 250 e oposto a 60 é L raiz de 3, eu posso dizer aqui embaixo que é 250 raiz de 3. Seria o valor aqui da base. Tudo bem? Então, é um negócio, assim, muito massa, porque quando você sabe isso, você ganha tempo. E vocês sabem muito bem que qualquer vestibular ganhar tempo faz parte total da tua estratégia, né? Qualquer questão que você ganhe tempo, faça logo, para sobrar lá no final. E o que mais acontece é aluno querer pegar e passar muito tempo numa questão e quando chega lá no final do horário, aí fica querendo chutar questões que nem leu, não deu nem tempo ler, porque não soube administrar o seu tempo, tá certo? Então, fica aqui a observaçãozinha em relação a isso. Bacana? Show? Então, aí, ó, a gente mostrou o triângulo 30, 60, 90. Natan, tem outro triângulo aí que eu posso apresentar? Tem, meu povo. Eu tenho aqui outro triângulo também retângulo que eu posso apresentar para vocês, tá certo? Vou colocar aqui, ó, é o triângulo 45, 45, 90. Esse triângulo aqui também é um dos triângulos que eu apresento, que eu dou dica, que eu coloco para os alunos e esses triângulos aqui, né, tem até aluno meu que diz assim, Natan, toda aula toda eu apresento um triângulo novo para a gente, para a gente ter como resolver de maneira mais rápida, uma dica mais, mais legal e tudo mais. E é exatamente isso que eu faço, tá bom? Aqui no conceito é apresentar possibilidades para o aluno resolver questões de maneira mais rápida. Então, olha comigo, ó, aqui tu tem o 45, 45 e 90, tá? Só o fato dele ter dois ângulos iguais, como vocês já estão vendo aqui na imagem, já me garante que esse triângulo aqui, ó, ele é retângulo, o carro do 90 graus, certo? Retângulo. E ele é um triângulo retângulo que tem outra característica. Ele tem dois ângulos iguais, ele tem dois lados iguais, então ele é isósceles. Isósceles. Ok? Então, ele é um triângulo retângulo e isósceles ao mesmo tempo. Como ele é triângulo retângulo e isósceles, obrigatoriamente, os dois lados são iguais. Natan, quais dois lados? Os catetos são iguais. Então, eu vou chamar aqui, ó, de L e vou chamar aqui de L, tá bom, ó? Chama os dois ladinhos aqui, ó, de L e L. Ok? Porque eles, obrigatoriamente, têm que ser iguais. Quem é a hipotenusa, Natan? L raiz de 2. Sempre. L raiz de 2. Natan, por quê? Meu povo, se você lembrar um pouquinho aí da geometria plana, vai saber que esse carinha aqui, ó, ele é exatamente quando eu tenho um quadrado e parto o quadrado aqui, ó, bem, ó, porta ele bem no meio. Quando eu faço isso, eu acabo criando um triângulo retângulo isósceles, que aqui é 45, aqui é 45, aqui, ó, 45, 45, e essa diagonal aí, ó, é exatamente o lado raiz de 2. Então, a diagonal, que é a hipotenusa aqui, ó, é exatamente a diagonal do quadrado. Por isso, que a gente tem aí dessa forma, tá certo? Vou apagar aqui para a gente deixar bonitinho a lógica aqui na questão, tá certo? Então, esse triângulo aí, 45, 45, 90, ele também é L, L, L raiz de 2. Natan, exemplo. Vamos colocar aqui um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Vou colocar o exemplo aqui mesmo. vou abrir aqui espaço aqui para vocês. Exemplo desse triângulo. Imagina uma situação que vai dar esse triângulo aí, falando que era a distância de uma cidade até outra, por exemplo, né? Vamos supor aqui, ó, eu tenho três cidades, ABC, uma pista levando uma pista que leva de A para a cidade B e uma pista levando da cidade B para uma cidade C. Então, quem vem da cidade A precisa ir passar pela cidade B para chegar na C. E aí, foi necessário construir uma pista que desce diretamente do A para o C. Sabendo que a pista de A para B e de B para C tem uma distância de três quilômetros, por exemplo, três quilômetros aqui, três quilômetros aqui. e que essas pistas são pistas em que da cidade A para B e da B para C são pistas perpendiculares, ou seja, perpendiculares de um ângulo de 90 graus. Certo? Então, vamos supor que isso aconteça e você tenha essa situação. Ok? Três, três, e aí, a pergunta é qual é a distância, o comprimento, né, aproximado dessa pista que liga a cidade A para a cidade C. Então, ele quer saber quem é esse aqui, certo? O aluno que está assistindo essa live, ele já percebe que esse triângulo aí é o triângulo que tem catetos iguais, três e três. Então, ele já pode afirmar com certeza que esse ângulozinho verde e esse ângulozinho verde aqui, também são iguais. E só pode ser 45, tá, pessoal? A data poderia ser dois iguais, não diferentes de 45, 45, não, tem que ser o 45, 45. Então, obrigatoriamente, esse carinha aqui vai ser o 3, que é o L, né, L raiz de 2. L raiz de 2 seria a resposta. Ah, não estou aí, ele quer saber a resposta aproximadamente. Aproximadamente, raiz de 2 é 1,4. Então, seria 3 vezes 1,4, certo? E 3 vezes 1,4 dá exatamente 4,2 aproximadamente quilômetros. Então, nota comigo, ó, que sempre a hipotenusa, ela vai dar maior que todos os lados que você tenha no triângulo retângulo. Tem que ser o maior lado, sempre. Então, nunca se esqueça desse detalhezinho aí do do triângulo, tá certo? Então, é muito importante você lembrar dessas informações que eu acabei de mostrar aqui pra vocês. Bacana? Então, ó, o que a gente viu por enquanto? Vamos fazer só aqui um resumo, um resumo geral do que a gente viu. Nós vimos no primeiro momento o que é trigonometria. É o estudo, a parte da matemática que estuda exatamente qual é as medidas de lados e ângulos do triângulo. A trigonometria que a gente está estudando agora, a trigonometria ela puxa pra várias outras coisas, mas agora é só triângulo retângulo. Então, eu utilizo da ferramenta da trigonometria pra que a gente possa calcular algum lado ou algum ângulo do triângulo. Segunda coisa, segunda parte que eu falei. Postei pra vocês que essas ferramentas pra descobrir são as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Mostramos as fórmulas e como montar. E apresentei pra vocês ângulos que são necessários à questão, não necessariamente precisa me dar. Porque se for 30, 45 e 60, você tem que saber aquela tabelinha lá que, obviamente, a maioria aqui que está assistindo já conhece. Segunda parte, eu mostrei pra vocês dois tipos de triângulos especiais, o 30, 60 e 90, que existe uma proporção e o triângulo 45, 45 e 90, que também existe uma proporção aí nele. Tá certo? Então, importantíssimo isso que a gente falou aqui, porque cai muito em vestibulares. Inclusive, quando for no próximo sábado, que é a minha última live a respeito desse assunto, a gente só vai fazer questões e aí eu vou mostrar na prática como é que isso foi cobrado no Enem, como isso foi cobrado na US, como isso é cobrado na URCA, como isso é cobrado... Eu vou trazer vários vestibulares de maneiras aleatórias, seja os tradicionais, seja o Enem, como é que triângulo retângulo foi cobrado aí nos últimos anos. Bacana? Então, vamos lá. Dando continuidade aqui o que a gente está mostrando. Também tem o 345 que a Raquel está colocando aqui também. É, exatamente. No caso aí, Raquel, em relação ao 345, eu não falei especificamente sobre ele, tá bom? Por conta que é um triângulo que não envolve muito a parte da trigonometria, né? É o triângulo 345 que só envolve mesmo a proporção entre os lados, que é um triângulo pitagórico. Beleza aí, Raquel? É só por isso mesmo que eu não citei ele aqui, porque o foco maior aqui é em relação à parte de trigonometria. Tá certo? Mas bacana aí o seu apontamento. Vamos dar continuidade aqui, Natan. O que mais pode ser cobrado em relação a triângulos, em relação à trigonometria, toda essa partezinha aí? Meu povo, seguinte, primeira pergunta. Natan, sempre tem que ser triângulo retângulo? Não. a gente pode ter triângulos aleatórios. Então, eu vou desenhar aqui, ó, dois triângulos aleatórios. Inclusive, até, não necessariamente precisa ser bonitinho, ele pode até ser, assim, mais feinho, assim, ele, né? Vou desenhar aqui um triângulo e vou desenhar aqui outro triângulo, tá bom? De maneira bem dessa forma aqui. Bom, vou até aumentar aqui um pouquinho só para fechar aqui com o tamanho. Eu vou chamar aqui de A, de B, de C, que eu vou chamar também de ABC. Esses dois triângulos aqui são aleatórios, tá? Não são necessariamente retângulos. É tanto que eu vou colocar aqui, ó, os ângulos eu vou chamar de alfa, beta, beta. Mesma coisa aqui, alfa, beta, beta, certo? Dois triângulos aleatórios. Não são retângulos, tá bom? Triângulos quaisquer. O que que a trigonometria também me ajuda em relação a esses ângulos? Vamos lá. Se esses triângulos forem qualquer forma, qualquer ângulo, qualquer situação, aleatórios, total, que esses triângulos aqui obedecerem um padrão, qual é o padrão? Vamos lá. A questão me deu dois ângulos e dois lados. Dois ângulos, dois lados. Padrão, tá bom? Dois ângulos, dois lados. Quando eu falo me deu, é no sentido de que eu tenho ali uma informaçãozinha que se refere a dois ângulos, eu tenho uma informaçãozinha que se refere a dois lados, no mínimo, tá bom? Porque se você tivesse tudo, ele não perguntava, né? Então tem que estar faltando ali algum ângulo, algum lado. Mas se você tiver dois ângulos, principalmente dois ângulos, isso aqui a gente pode descobrir lados e ângulos através de uma lei chamada de lei dos senos. Lei dos senos. Tá bom? Ou seja, trigonometria, mais uma vez. Natan, o que a lei dos senos diz? A lei dos senos diz que existe uma proporção entre lados e seno desses lados e que é justamente uma proporçãozinha entre eles. Natan, como assim? Como aqui supor? Eu vou supor que os lados aqui é x, y e z, tá bom? Os lados. Tamanho mesmo do lado. Se você tiver dois ângulos, vamos supor aqui que eu tenho o θ e o β, tá bom? Só esses dois, né? Não precisa ter os três, não. Só dois. Basta ter dois. Se você tiver esses dois ângulos, você já pode colocar na parte de baixo o seno desses ângulos. Seno de θ, seno de β, tá bom? Mas, obviamente, também pode ser o seno de α. Aqui no meu exemplo, eu só coloquei esses dois aqui, ok? Então, ó, eu coloquei aqui seno de θ e seno de β. E aí você vai ver quem é que está oposto a ele. Oposto a seno de θ é o lado z. Z vai ficar aqui em cima, ó. E oposto ao seno de β é o lado que eu chamei de x. Fica aqui, ó. xzinho aqui pra gente. Tudo bem? Então, você tem aí os dois lados, os dois ladozinhos aí e os dois ângulos. Tá vendo, ó? Dois lados e dois ângulos. Sempre na parte de baixo. Vamos colocar aqui a observação, né? Pra não deixar nenhuma dúvida. Seno do ângulo aqui, ó. Seno do ângulo oposto ao lado. E na parte de cima o lado oposto ao ângulo. Certo? Então, sempre tem que ser oposto. Já perceberam isso bastante, né? Quando a gente faz cateto oposto sobre hipotenusa e já perceberam que sempre tem essa vertente aí do oposto, né? Sempre alguma coisa que tá do outro lado. Então, essa que é a lei dos senos. Se você sabe quem é os ângulos e sabe o seno deles, é só aplicar, fazer regrinha de 3, meio pelos extremos. Show! E pronto. Tá certo? Aí você pega e descobre um desses lados. Ok? Vamos dar um exemplo hipotético aqui sobre essa situação. Coloca aqui o exemplo aqui embaixo, tá? Ó, exemplo. Natan, imagina que eu tenho um triângulo qualquer. Ele me deu um ângulo aqui de 45 graus e me deu um ângulo aqui de 60 graus. Quer descobrir quem é esse lado X que me deu esse outro lado aqui oposto? Diz que esse lado aqui era 20 metros, por exemplo. Quem é o X? Você tem dois ângulos. Aí, né? que é justamente 45 e o 60 e você tem dois lados, né? No caso aqui ele só me deu um lado e tá perguntando quem é o outro lado. Certo? Ó, 20 está para oposto sendo de 45. Assim como X está para oposto sendo de 60. seria essa lógica aqui. Ok? Natan, montei. E agora o que eu faço? Agora tu só substitui. 20 sendo de 45 lá na tabelinha raiz de 2 sobre 2. X sendo de 60 raiz de 3 sobre 2. Aqui, ó. Belezinha aqui para a gente. Tá bom? E aí, no caso agora, a gente faz o quê? Meio pelos extremos. Só que toda vez quando isso acontece eu gosto de fazer logo isso aqui, ó. Cancelar esse 2zinho de baixo com esse 2zinho de baixo. Antes de fazer a proporçãozinha do meio pelos extremos. Tá bom? Basicamente o que eu sempre faço antes da gente pegar e resolver. Aí aqui a gente faz agora o meio pelos extremos. Que no caso seria X raiz de 2 a primeira multiplicação e a segunda multiplicação seria 20 raiz de 3. Passa a raiz de 2 dividindo vai ficar X é igual a 20 raiz de 3 sobre raiz de 2. Vamos racionalizar porque não pode terminar assim, não. Aí eu pego e racionalizo aqui, né, ó. E multiplica por raiz de 2 em cima multiplica por raiz de 2 embaixo e aí quando eu faço a multiplicaçãozinha em cima matemática básica aqui para vocês, tá, ó. raiz de 3 vezes raiz de 2 é raiz de 6 então vai ficar 20 raiz de 6 e na parte de baixo aqui fica só 2, ó. Por que, Natan? Porque raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4 e raiz de 4 é 2. Aí aqui a gente termina a nossa continha chamando X de 10 raiz de 6 seria a resposta aí dessa questão. Certo? Então, nesse meu exemplo aqui hipotético a gente acabou utilizando lei dos senos trigonometria lei dos senos bacana? E agora esse outro triângulo que eu desenhei aí, ó. Esse outro triângulo eu preciso ter apenas um ângulo, tá? Se ele me der um ângulo e me der os três lados isso aqui a gente já pode confirmar que isso aqui a gente vai utilizar a lei dos cossenos lei dos cossenos aqui, ó lei dos cossenos tá certo? Então, vamos supor Natan, ele me deu aqui só o teta mas ele me deu os três lados, né? x, y, t se ele te der só um ângulo e os três lados pra você descobrir um dos lados e tal lei dos cossenos como é que a gente faz? pra variar como sempre começa com o ângulo que tá oposto ao lado, tá bom? Então, sempre o ângulo que ele te der você vai pro lado oposto a ele então, começa aí com x ao quadrado igual aí os outros dois lados você bota ao quadrado, ó z ao quadrado y ao quadrado que você soma bom? Então, vocês percebem aí que o comecinho parece muito com o teorema de Pitágoras, né? Comecinho aí, ó x ao quadrado é igual parece um Pitágoras né? Eu gosto sempre de colocar que é abre aspas um Pitágoras no começo né? É tipo um Pitágoras que você vai fazer logo no início depois seguindo aí a ordem da fórmula da lei dos cossenos menos 2 vezes z vezes y vezes o cosseno desse ângulo que é o único que a questão me dá Natan, como é a historinha aí? Vamos lá pra te ajudar a decorar sempre começa parecendo um Pitágoras entre aspas tipo o Pitágoras vou colocar assim, né? Parece o Pitágoras mas não é tá bom? E logo em seguida vem esse menos 2 que é uma regrinha tá bom? Menos 2 e esses que vem aqui logo em seguida é tudo multiplicado é exatamente os mesmos que estão aqui colocados aqui só que sem o quadrado só menos 2 vezes os mesmos que estão ali fica aqui vezes o cosseno do ângulo essa parte aqui é toda multiplicada tá bom? Toda multiplicada seria aí bacana? Então se fosse pra gente fazer um exemplo aqui ó só pra gente pelo menos montar né? ó obviamente a gente vai ver isso mais na frente né? questões de vestibulares se fosse pra gente montar uma situação ó Natal eu tenho um triângulo qualquer aleatório ele me deu esse ângulo aqui de 60 graus quer saber quem é esse lado x mas disse pra mim que isso aqui é exatamente 40 e esse outro aqui 60 hipoteticamente aqui tá bom? um lado que eu quero descobrir dois eu tenho então ó tá aqui os três lados ok ele me deu apenas um ângulo aleatório lei dos cossenos então vamos lá ó pra montar oposto a 60 x ao quadrado agora fazer tipo um pitágoras x ao quadrado é igual a 40 ao quadrado mais 60 ao quadrado certo? depois ó menos 2 esse e esse aqui do lado sem precisar colocar o quadrado e no final como é lei dos cossenos né? tem que aparecer o cosseno do ângulo que no caso aqui é o ângulo de 60 graus a gente acabou de montar a lei dos cossenos o resto é só o resolver é só simplesmente matemática básica bacana? pessoal mostrei aqui pra vocês duas situações quando não é triângulo ou retângulo tá bom? o principal mesmo é o triângulo retângulo todo mundo sabe que é o que aparece mais é o que tem mais questões dos vestibulares mas aqui no finalzinho da nossa aula eu mostrei no final dessa live aqui também eu mostrei pra vocês exatamente dois tipos que envolvem trigonometria lei dos senos e lei dos cossenos em que a gente em que a gente pega e utiliza também pra outros triângulos né porque sempre diz assim só explica triângulo retângulo já tô cansado toda vez triângulo retângulo e os outros triângulos né como é que a gente faz aí eu fiz questão aqui de mostrar pra vocês exatamente essa parte tá certo? bacana? pessoal a gente vai finalizar aqui minha live né uma horinha de live né mais ou menos aqui a gente trabalhou aqui os principais assuntos em relação a trigonometria